Toda vez que você me disser Eu vou responder só Cachorro! 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 Com meu peito gritando A carralha é um mó de cachorro infeliz, mano Cachorro! Cachorro! Cachorro infeliz, a... Cachorro! 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 Estamos falando de Júpiter E por mais que seja vazio e não tem som Na verdade, quando você fica escutando Parece que tem uma voz de fundo, tá ligado? Gabo, caba Coisa de filme de terror, mano Imagina você ficar ouvindo isso por horas Cachorro! 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 Eu tenho uma proposta para te fazer Cachorro! 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 que podemos apreciar apenas com os olhos, certo? Errado! Agora você já pode tatuar algo que você queira escutar. Tipo, a primeira palavra do seu filho. Ela vai te tomar no cu, rapaz? Ou o latido de seu cachorro. Ah! 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 Língua de fora, aba no rabo, eu vou cabelo e falo xixi. Língua de fora, aba no rabo, eu vou cabelo e falo xixi. Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi. Ah! 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 O cachorro late quando faz. Ah! Levanta a perna pra fazer. Vem! 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 Abana o rabo, quebra a fala. Vem! Põe a língua para fora pra sorrir. Vem! Se você quer um amigo cavaleiro. Ah! Vem! Fala baixinho comigo, a sua dona chegou. Vem aqui, trabalha, eu tô mandando, vem eu... Cachão! Ah! Ah! Cachão! Ah! Ah! Cachão! Ih! 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 Cachão! Ih! CACCHÃO! CACCHÃO! AITA PORRA DO CARALHO! AGORA POR DEUS! DO TAR CÊNCIA! COMENÇO O QUAN! DO TAR CÍ! DO TAR CÊNCIA! DO TAR CÍ! CÁNCIA!